Música E amiguinhos e amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Estou aqui com o menino Mamba, que hoje tem treino de triatlon aqui Miguel Sanches, o treinador deste menino aqui que nesta semana se matriculou Novidades, arrumei pra cabeça pra 2021 já Está oficialmente inscrito no Iron Menino Mamba Oficialmente inscrito no Iron Man 2021 O assunto hoje é triatlon, amiguinhos e amiguinhas, depois da vinheta Você que está pensando, tem curiosidade, tem vontade de virar um triatleta ou uma triatleta É hoje, nós vamos tirar suas dúvidas, depois da vinheta, só confere Música Então nós vamos dividir essas três partes aí A galera do triatlon e do ciclismo, nós vamos sair daqui sentido provida Música Três horas de bike e mais 30 minutos correndo Três horas de bike, então pra gente começar a falar, o que que acontece? Menino Mamba tinha um antigo sonho de participar do Iron Man, né? O Iron Man, Miguelito, que são quais distâncias? Três quilômetros e oitocentos de natação, cento e oitenta quilômetros de ciclismo e quarenta e dois quilômetros de corrida Que fala com uma propriedade, né? Fala com uma propriedade porque manja muito Miguel, que tem quantas participações em Kona, Miguelito? São duas participações em Kona e já são totalizando nove Iron Mans Estou indo pro décimo Iron Man ano que vem junto com o Menino Mamba Vai segurar a mãozinha? Sem dúvida Então, Kona, se você não conhece, é a Copa do Mundo do Iron Man, né? Mas por que que o Miguel vai fazer bastante parte do canal aqui? Porque a partir de agora a gente vai produzir bastante conteúdo Mostrando como é habitual aqui no canal esta saga do Menino Mamba Que é dobrar a meta, Menino Mamba Já fez um meio Iron Já fiz três meio Irons Fizemos uma cobertura muito legal do meio Iron lá de São Paulo Conferem no card aqui E agora vai dobrar a meta Dobrar as distâncias, fazer o full em Florianópolis no ano que vem E pra isso a gente vai mostrar esta jornada E eu tenho certeza que muita gente vai acabar embarcando nessa do triatlo Ah, um recado muito importante Em toda esta saga aí Miguel Sanches, que é um baita treinador Vai estar junto com a gente É o treinador do Menino Mamba E a gente, como ele oferece treinamento à distância A gente buscou uma parceria Então tem desconto, o cupom tá aqui embaixo Se você quiser treinar planilhas de triatlon e tal Uma modalidade, duas modalidades, três modalidades Tamo com parceria o Canal Corredores com a Miguel Sanches Team Tá bom? Fechou? Tá aqui na descrição Miguelito, dúvidas, dúvidas e dúvidas Tem gente que chega no triatlon por uma modalidade Tem uma mais forte e vai agregando Como que a corrida é o carro-chefe Assim, é aquela base de todo mundo Ou tem gente que chega também pela natação Como que funciona essa introdução ao triatlon? Muito bem, normalmente O que mais aparece são corredores Que já se aventuraram em meias, maratonas e maratonas E querem algum objetivo mais audacioso, maior E aí eles procuram fazer o triatlon Até chegar no Ironman Todo mundo chega querendo fazer o Ironman Mas é muito importante explicar Que antes de chegar no Ironman Você vai passar pelo triatlon, né? Você tem que fazer o triatlon pra se tornar um Ironman Então, o que a gente fala pras pessoas? Venham com algum objetivo Venham com algum sonho Pra gente poder ensinar vocês desde o começo Mas normalmente é o corredor que aparece Querendo algum objetivo mais audacioso E daí, dentro disso, no teu caso Foi a corrida também, né? No meu caso, comecei com corrida E pra variar um pouco Tô falando de treino, né, Mambinha? Porque todo mundo teve sua bicicletinha lá na infância Todo mundo já andou de bicicleta Mas treinar a bicicleta é outra coisa Apesar de natação ser o mais difícil Por técnica, uma série de coisas Eu não tenho medo Mas a bike é o mais complicado pra mim Porque eu não tenho tanta experiência ainda Muda muito você andar com sapatilha Pneu fino Qualquer vibração a bike sente, né? Então você tem que tomar cuidado E ir adquirindo experiência É o que eu tô buscando Já venho com 3,5 Iron Então já me considero com uma certa bagagem Não tô aventureiro E aquilo que todo mundo tá acostumado, né? Vamos ter treino forte 16 semanas de preparação, né, Miguel? Específicas Específicas Então acordar cedo Sábado, domingo 3, 4, 5, 6 horas de treino Cumprir planilha E se Deus quiser Buscar o Caneco Lá em Floripa 30 de maio Dá uma conferida Na evolução das modalidades Dentro do esporte triatlon Você tem várias modalidades Você começa com os curtinhos E vai avançando até o Ironman Dá uma conferida aí Igual é na corrida No triatlon tem várias distâncias Que são as modalidades do triatlon A primeira Para os iniciantes É o sprint triatlon Então é uma prova De 760 metros de natação Seguidos de 20 km de ciclismo E finaliza com 5 km de corrida É o mais facinho Que tem para começar Na sequência Vem o triatlon olímpico Que também é conhecido Como o triatlon standard É a mais popular Das provas de triatlon Começa com uma prova De 1,5 km de natação Passa para 40 km de ciclismo E termina com 10 km de corrida Essa aí já é um nível Um pouquinho mais avançado Na sequência Vem o meio Ironman Essa aí que o Mambinha Já fez 3 vezes A coisa começa A ficar casca grossa De verdade 1,9 km de natação Na sequência 90 km de ciclismo E termina com uma meia maratona 21 km de corrida Aí vem o Ironman Que é a prova cheia Por isso mesmo Ele é conhecido como Full De cheio Então são 3,8 km de natação Normalmente no mar 180 km de pedal E termina com 42 km A famosa maratona Para corrida Então é uma pedreira de verdade E daí ainda tem o Ultraman Que é uma distância realmente assombrosa Uma prova com pouquíssimas edições Até porque tem pouquíssimos atletas Em condição de completar esse desafio Ela é realizada em 3 dias Aí para você ter uma ideia Que assombrosas que são as distâncias No primeiro dia São disputados 10 km de natação oceânica Seguidos por 145 km de ciclismo Termina o primeiro dia No segundo dia É retomado das bikes Para mais 276 km de pedal É um absurdo E no terceiro e definitivo dia Os competidores correm a bagatela De 84,4 km O que é somente duas maratonas em seguida Está fácil para você? Então basicamente é este É o triáflon Dividido em todas as modalidades Das mais acessíveis para os amadores Até as mais absurdas Para os super-heróis Você viu que legal, amiguinhos e amiguinhas? Então assim como na corrida Ninguém começou pela maratona Então é uma evolução gradativa Tem provas pequenas no Brasil Que você consegue Essa introdução, né Miguelito? E daí você vai evoluindo Você não vai começar pela Copa do Mundo Você vai começar jogando no futebol No terrão ali No varziano Pegando cancha e tal E subindo de categoria Agora Miguelito O negócio é o seguinte Uma coisa é entusiasmo Outra é a vida real O corredor e a corredora Que querem O nadador e a nadadora Enfim Quem quer agregar as modalidades Tem que estar ciente Que a dedicação Também Cresce exponencialmente Porque Não tem segredo Você não está treinando Uma modalidade Você está treinando duas Você está treinando três E uma coisa muito importante Não precisa começar com as três Exato Você pode ir agregando Como que funciona esse negócio Você indica Uma forma Quer dizer O corredor é assim Ele agrega a primeira natação Ele agrega a primeira bike Que de repente a natação Por conta de custos Sai mais barato No primeiro momento Como que funciona esse negócio De ir aumentando as modalidades E treinar Fazer a pessoa treinar Em mais uma modalidade Muito bem Acho que o que mais vale No início É entender Que você vai precisar De disciplina e rotina Seja quais forem As modalidades Que você já pratica E vai querer acrescentar Uma a outra É interessante a gente intercalar Colocar um dia Cada modalidade Até a pessoa criar Uma bagagem maior E passar a fazer Dois treinos diários Eu confesso pra vocês Que hoje As pessoas que correm Em torno de uma hora Por dia Vai fazer um Segunda, quarta e sexta Corrida Terça e quinta E sábado Seu ciclismo Então a gente só vai aumentar Uma modalidade No mesmo período Que ela faz a corrida Então assim A rotina dela É acordar seis da manhã Pra correr Ela vai acordar no outro dia Seis da manhã Pra pedalar Então o mesmo tempo Que ela perde pra correr Ela vai perder pra pedalar E também pode ser Pra natação Enfim Aí o que que acontece É muito mais fácil A pessoa que corre Começar com a bicicleta Com o ciclismo E depois Ir para a piscina Mas o ideal É que ela já esteja Inserida no meio aquático Até porque É a parte mais difícil Do treinamento Pra ela evoluir Então assim Dá pra trabalhar Uma hora por dia Encaixando bem Na sua rotina diária Geralmente a gente A gente tenta Colocar um treino Mais longo E durante a semana Aí quando normalizar Eu vou tentar fazer Dois treinos Um de manhã Uma noite Pra conseguir evoluir Bem em todas as modalidades O Miguel Tipo antissocial Vai acabar minha vida E tal Tudo depende Assim como na corrida Do quanto Você quer obter com aquilo Você quer ser um triatleta Competitivo Exatamente Ou você quer ser um triatleta Ou uma triatleta De recriação Recreativo Exato Tá tudo aí É você que escolhe O quanto você dedica Pro negócio Você pode se tornar Um cara antissocial E chato Por conta dos seus objetivos Só com a corrida também Como tudo é na vida Ou como qualquer outro esporte Tudo que você quer E almeja algum objetivo Mais audacioso Você vai ter que abrir mão De alguma coisa Sim E aí talvez a pessoa Não consegue conciliar Os atos sociais Mas dá pra conciliar 100% Toda vida Todo cotidiano social Sem perder o esporte Dá pra conciliar Sem sombra de dúvidas Mambinha É muito claro Acontece isso com você Você todo mundo sabe É um cara que gosta da noite Você tá ligado né É um safado É um safadão Mamba safadão Mas é um cara que gosta da noite Gosta do dia também Na verdade a hora que bater um pandeiro Você tá lá né Mambinha Trabalha em todos os horários É flex Mas Agora eu percebo Uma motivação diferente Em você por exemplo Pegou um BO Que dá medo Que é o Iron Eu percebi ontem Aliás saímos Tomar uma macabrininha E tal Você falou Deu Deu que amanhã tem treino E assim é a vida Você vai adaptando Os objetivos A sua realidade O que você quer sacrificar Pelo que você quer atingir Sim Eu consigo Sair Depende muito da prova Quando é prova Que não me desafia muito Eu saio E ainda bebo um pouco E tal Mas uma prova Como a gente fez Conrad Como eu vou fazer pro Iron Eu consigo parar de beber Por seis meses Tranquilamente Entendeu Mas se eu quero Entendeu Então é Quem quer continuar saindo Continuar bebendo Diminui um pouco E conselhe as coisas Eu não deixo de sair Porque eu tenho treino Talvez eu Eu não fique até tarde Igual eu Estou acostumado a fazer Mas eu dou uma passadinha Dou uma lupa à galera E vou pra casa Dormir e descansar Que outro dia Três horas de pedal Não é fácil não É uma passadinha Chega meia noite Seis horas Tá em casa Mais tardar Aquela passadinha Meninos e meninas Como isso é uma introdução Nós vamos falar muito De triatlon Né Até Quando? Até maio Até maio E depois né Tinha uma galera Que era carente Cobrava muita informação De triatlon Que já é praticante Ou quer se tornar Então deixa as dúvidas Pra vocês Que ao longo dos próximos vídeos A gente vai tirando Com o Miguelito aí E vai esclarecendo Pra vocês as dúvidas Já fizemos um live Sim Já fizemos um live Mas vai jogando aqui Nos comentários também Que a gente vai Desenrolando No decorrer dos próximos vídeos Beleza? Não se esquece De se inscrever No canal Corredores Compartilha Com aquele amigo ou amiga Que quer saber mais De triatlon E é isso Beijo nas crianças Jesus no coração Acabou Falou pra vocês Tchau Mas daí Mas daí A gente tá falando aqui De Ironman Que é a maior distância Em se falando de triatlon Miguelito Você vai me ajudar nessa aqui Dá uma conferida Na evolução Das modalidades Dentro do esporte Triatlon Você tem Várias modalidades Você começa com os curtinhos E vai avançando Até o Ironman Dá uma conferida aí E vai avançando